quando é um narrador não há falar, não há verbalizado hoje está uma bagunça e a última coisa que eu quero é que a cidade inteira saiba que estou de volta às minhas histórias, ou seja, ajudar-nos a invadir tempos abandonados em busca de consertar as mentiras escritas que hoje em dia passam como história que é consertar as mentiras escritas a história aqui do cavaleiro das sementes de feno está mal contada e que o narrador que sobe em primeira pessoa o que é que se passou, vem retificar a história e veio aqui ao templo onde foi, onde descansam os restos mortais deste tal cavaleiro das sementes de feno lá estou eu dar spoilers, que eu adoro dar spoilers vamos aqui dar enter narrador asterisco, suspiro asterisco, estou velho demais para essas besteiras tenho um vislumbre de expressão de mim enquanto empurro o meu cachecol sobre o rosto novamente minha mais nova dor de cabeça não parece totalmente convencida pela minha lógica a minha mais nova dor de cabeça é esta esta pequenina aqui, que é uma viadinha não sei como se chama, vamos dar enter narrador, olha, já estamos aqui você vai precisar de toda a ajuda que conseguir garoto, não tenho tempo para explicar cada coisinha para você então se a dita criança ainda tiver algum escrúpulo em me seguir até aqui ela terá rara decência de não expressá-los quero dizer, toda essa aprovação é culpa dela de uma forma muito indireta é a culpa da pequenina coitadinha da pequenina ainda assim, é culpa dela estou a dar enter, pessoal agora ele não falou nada é de qualquer um, menos meu, pelo menos não voltei até a cidade para fazer caridade aos descendentes dele é toda a gente, menos minha e não voltei à cidade para fazer caridade aos descendentes dele neste caso dele é do herói do personagem principal esta pequenina, pelos vistos, é uma descendente do personagem principal vamos dar enter eu só queria encontrar o túmulo daquele idiota limpar um pouco ou deixar algum incenso ou algo assim isso não eu não estava procurando ouvir lendas sobre qualquer chamado cavaleiro do campo superior eu sei que os livros desta biblioteca não dizem uma palavra sobre ele mas eu tive que voltar para este lugar de qualquer maneira a improvável possibilidade de encontrar um vestígio de sua existência entre as tabunhas quebradas e os códices queimados será convincente demais para ser ignorada aqui estou eu, ainda seguindo seus passos como os poucos roteiros infelizes que o tempo e os ladrões pouparão congelados em suas prateleiras enquanto aguardam o retorno de alguém que os compreenda isto é tudo o narrador a falar, pessoal narrador, temos muito em comum esta biblioteca e eu os olhos do garoto se abrem um pouco mais e eu só consigo evitar por pouco o ataque de perguntas acho que é uma garota ele diz garoto, mas acho que é uma pequena narrador aqui, tinta, papel você pode escrever, certo? claro, estás a falar com a mais rápida de todas os alentando narrador, aquela boca, as que dá a boca, as que dá, como é que ele chamou nem sei como é que ele chamou vamos adiantar narrador, reka, não, não faça isso faz você parecer sua mãe narrador, quero dizer, a mãe dela a mãe dela, que seria a avó narrador ou ela é tataravó ela é tataravó, sei lá ela já nem sabe qual é a linha de descendência dela narrador narrador, GH, não acredito que a história tenha descarrilado tanto há quanto tempo estou fora sempre que ela fala já sabem que depois a tradução que vem a seguir pessoal, é da falsa dela vou agora traduzir a fala dela pessoal, há uma diferença quando não é o narrador ou quando não é o mesmo personagem a falar a tradução não sai automática então o que é que vocês têm que fazer? seta para cima, seta para baixo e depois traduziu ela falou eu fui seta para cima e seta para baixo e foi o que ela disse a pequena disse eu não consigo adivinhar se tu não me disseste quantos anos tu tens vamos aqui dar a entrar narrador, estou velho demais para me preocupar com algo tão idiota quanto número não quer dizer a idade ela falou como vocês viram o texto no seu traduzio eu tenho que fazer o que? seta para cima, seta para baixo já que ela tinha problemas com os números também com as letras tem narrador, meu nome apenas condenaria a este projeto você será eu e eu nada mais serei do que o espaço entre as palavras ah, fogo profundo link, que se chama pequeno, não é? o descendente chama-se link, pessoal narrador não sei o que é que ela falou já não me reparei ah, convencida esta gazela pessoal, depois do narrador falou ficou em silêncio não disse nada ficou assim em silêncio, não é? inspirou fundo eu poderia usar um pouco de incentivo aqui não vou mentir exagerou eu acho que vai entrar narrador, escute eu não acredito em escolhido e certamente não sei qual é a verdade duvido que o próprio Eder soubesse narrador, mas vou contar a história que conheço narrador, vou contar uma vez e provavelmente vou contar errado já que mal consigo me lembrar narrador, mas mesmo assim qualquer coisa que eu diga será mil vezes mais precisa do que qualquer uma das todas que esse bando de estúpidos idiotas tem cantado ao longo dos tempos narrador, essa pode ser a punição de Eder por mentir e entrar para a história mas ainda não posso deixar o nome de um amigo ser manchado desse jeito narrador, então, o que quero dizer é que vou te espetar se você me interromper e me fizer esquecer alguma coisa ter ter que é feito trato feito disse justo justo, feito é a mesma coisa está bem traduzido tá, vamos dar enter ela finalmente se cala por um momento embora eu saiba que o silêncio não durará narrador, certo bom, acho que deveria colocar meus pensamentos em ordem antes de começarmos narrador, a história dele começou quando ele saiu de sua aldeia para, não isso seria muito longo narrador, a história dele começa quando ele se tornou um cavaleiro é, não isso vai contra a questão narrador, acho que a história dele bem acho que a história dele começa comigo narrador, ou poderia me permitir tanto mérito, certo quem é você de novo? cardápio menino, quem é você mesmo? narrador, sou eu quem conta a história você escreve narrador, asterisco, suspiro, asterisco, certo certo, aqui vamos nós narrador, capítulo 1 isso agora, pessoal é que começou o capítulo 1 aquilo foi tudo a introdução capítulo 1, araimha inconstante ou que melhor maneira de começar uma história do que quando as coisas estão prestes a piorar vamos lá dentro vamos pôr os pontos no desejo, pessoal este que está a falar não é o personagem principal é o amigo dele que eu não sei se este é o narrador que ele se calhar até desconfia que ele desconfio, não faço ideia que ainda não avancei com a história muito pessoal, não sei cardápio header header hey lad cardápio ei, vamos do we have to go through this every single fuck tenho que fazer seta estou sempre a fazer seta para cima e seta para baixo, pessoal não está ali lá automaticamente temos que passar por isso a cada fu quer dizer uma asneira mas depois parou porque é que parou? o que é que se passou? cardápio não crio o dia que assusto que ele apanhou oh boy here we go cardápio guiof nossa vamos lá o guiof o guiof é o amigo, pessoal atenção atenção o outro é o header o nosso personagem principal é o header a besta um bom um é o nosso personagem principal o header quem diga o header mas eu acho que é header que se lê, não é? o header é o personagem principal o guiof é o amigo do header o guiof ainda não descobriu o que é que é o header é um veado ou uma corsa não sei muito bem pessoal não consigo ainda definir muito bem mas é assim uma coisa do género uma besta diz ele eu e uma besta eu acho que já escolhi a opção besta se não me engano sem querer aí está pessoal eu acho que já escolhi porque ali na parte da besta nós podemos escolher se era uma besta se era um já não me ouvi muito bem mas eu sem querer acho que escolhi besta sem querer mesmo mas pronto ok vamos continuar o mal é este pessoal se nós não temos cuidado andar com as setas para cima e para baixo por vezes escolhemos uma opção sem saber porque volto a dizer não há som para dizer que nós estamos numa escolha múltipla de resposta eu estou dizendo eu vi uma besta é de estender é espetacular parte-me com ele certo é espetacular é espetacular a floresta está lá fora e veio me encontrar can you stop screaming like an idiot and use your brain for a second cardápio guiof você consegue parar de gritar como um idiota e usar seu cérebro por um segundo I knew they get to the city one night we gotta tell everyone there are no damn trees around you dimwit arvores gigantes são monstros arvores monstruosas que é o que está tudo na mente ali do nosso querido Eder guiof não há arvores por redor seu idiota seguiu-se um longo silêncio ou é isso que faremos já que as palavras que seus queridos vizinhos usaram eram muito pitorescas para serem reproduzidas cardápio seguiu-se um longo silêncio ou é isso que faremos já que as palavras que seus queridos vizinhos usaram eram muito pitorescas para serem reproduzidas estarão em soltá-lo coitadinho do Eder oh then what did you holler for Mr. Bard card enterrou então porque você gritou Sr. Bard the sun ain't up yet if you don't quit your running we're gonna get a beating says you the buck who hath been delighting mine ears with his pitiful wailing all night long afinal tava a dormir isto foi tudo um sonho sei o que cardápio enter dizer o que repete enter dizer o que você está falando em seu dorme de novo está falando enquanto dorme e agora pessoal temos aqui opções de resposta afinal é agora não é minha culpa não é minha culpa mas a fera vamos ver que as opções da resposta é muito chato por acaso nesse aspecto vamos por cima para baixo depois elas desaparecem mas a fera não é minha culpa nós temos três opções de resposta não é minha culpa mas a fera ou então pedimos lhe desculpas porque está a falar durante a noite nós vamos dizer mas a fera vamos dizer isto aqui mas a fera como único olho porquê pessoal o nosso viado ele tem um tapa olhos num dos olhos já começou a solicitar a mãe tem continuação procura a próxima parte